E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro galera, ganhei lendária no baú de madeira, porra vocês sabem que eu fico feliz pra caraca eu não gemo no jogo, cara impressionante o vídeo tá rodando aí pra vocês verem que não é mentira minha, infelizmente foi de madrugada foi abrindo baú de madeira de qualquer jeito e veio a lendária, tô muito feliz, vou montar o deck com essa lendária aí, na verdade eu vou substituir uma carta do meu deck, vou colocar ela e vou fazer essa batalha com os amigos aí em dupla, porque todo mundo sabe que esse evento, essa parada que a Supercell inventou é top demais, é irada, é louca, todo mundo gosta e aí o pessoal do meu clã tava me cobrando que eu nunca trago, todo mundo traz batalhando com os amigos e eu nunca trago, então vou trazer hoje aí, fazer uma batalha com eles aí, eu espero que vocês gostem tá galera acompanha até o final, coloca aí hashtag tubarão até o final, dá essa moral galera, galera tá assistindo 3 minutos só do vídeo, 2 minutos, pô vamos estender aí que pô, gameplay é top, pô, fica irada ali, fica aquela adrenalina, beleza? e se inscreve no canal e você que não é inscrito, deixa o like, você que já é inscrito também, deixa o like aí, compartilha, beleza? então vamos lá, vamos montar meu deck aqui, ó, meu deck tá aqui, ó, vamos lá, eu vou colocar a... a princesa no lugar de quem, galera? eu acho que eu vou colocar a princesa no lugar do coletor, vou colocar a princesa no lugar do coletor, por que galera, coletor? o coletor, cara, nesse 2x2 aqui, é impressionante, cara, opa, vou dar uma upada nela aqui, vou gastar 20k de ouro aqui vamos gastar 20k de ouro, vamos upar ela pro nível 3, caraca, nível 3, show de bola, 600 de IP, mais um pouco eu tô chegando, hein, galera no nível 12 e vamos que vamos, vou chamar a batalha aqui, beleza, cadê? 2x2, amigo, clã, tem outras pessoas online no momento agora e vamos ver, opa, já aceitaram aqui, vamos ver quem foi o primeiro aí, que vai aparecer aí, vamos ver quem foi agora rapa, quem foi, rápido, Noel, Lucas, show, Noel, mandar um belezinha aí, mandar uma gargalhada e vamos que vamos pra essa brincadeira aí e vamos testar nossa princesa nível 3, olha aí, rapa, vou jogar o Bárbaro aqui logo antes que vá bater na torre, eu joguei muito distante beleza, a princesinha ajudou por trás ali, junto com coisa, vamos jogar um tronquito ali pra não atrapalhar ah, ele já veio com relâmpago, já veio carne de pescoço, pega ela, Lulu ah, moleque, já sabe, rapaz, que que é isso, vamos jogar nossa bruxa aqui ah, é, jogamos a bruxa, beleza, aquela Valkyria vai atazanar o juízo ali dos meus, beleza, show de bola vou esperar ele encher, encher, não vou gastar muito encher agora, beleza ah, rapaz, o cara tá em dupla ali, hum, será que acerta o foguetão? Acho que vai errar, hein vai errar o foguetão, errou, beleza, show, conseguimos defender essa pilantrinha ali ele jogou o tronco, beleza, jogou o tronco, e agora o que a gente vai fazer aqui? espera, ele encher, não vamos se precipitar, não? e vamos mandar um belezinha aqui, que aqui é tudo zoação e esse 2x2 aí é muito top, 4 pessoas assistindo, a galera tá mandando bem aí e vamos lá, galera, vamos lá, opa, vamos jogar aqui, vamos jogar aqui, e vamos jogar nossa ele congelou, moleque, ele congelou e jogou o relâmpago malandro, essa vai ser difícil, hein, galera, essa vai ser difícil, será? será, galera? haha, não, vamos lá também o deck do camarada, ela é totalmente calto ali do nosso, né, cara, vai ser difícil mesmo vai ser difícil mesmo, aquela princesa ali, vou ter que segurar aqui com a bruxa aqui aquela safadinha ali, beleza, vamos segurar outra bruxa lá, ó carrapato, tá difícil, galera, tá difícil que o cara tenha um deck muito calto ali do nosso impressionante, mas vamos que vamos que não tá tudo perdido a brincadeira não, hein, galera não tá tudo perdida não, e o cavaleiro dele é nível 10, vamos jogar ali, ele deve vir com o tronco ali, galera se vier com o tronco, já era, beleza, conseguiu, vou jogar meus bárbaros aqui vou jogar meus bárbaros aqui pra poder ajudar tá, e agora, galera, ele jogou o tronco, vou jogar minha princesa lá, ó avançada, e agora ele acertou agora ele acertou, vou jogar o tronco aqui, galera, beleza, show show de bola, vou dar uma zapada aqui ih, pega, pega-se tem que pegar ele hum, corredor de duas porradas, já era, galera caraca, levou tudo com flecha haha, às vezes até a zoação aí em cima da gente ali, mas tá maneiro, galera que que é isso, pega eles ali, pega não deixa chegar não, beleza show de bola, mas deu ruim aqui, hein, galera deu ruim porque vamos jogar ali, vamos jogar ali o... rapaz, o cara tem gelo, tem tudo não tem jeito, aquela porra daquela aquela safadinha ali vai chegar na torre, já era, galera perdemos, não deu, noel mas vamos que vamos mandar um sorrisinho aqui uma cara de boladão e vamos puxar outra batalha aqui e vamos ver, hein, galera, vamos ver a galera aí, ó, o rapaz isso aí, isso aí, moleque haha, vamos lá, vamos chamar aqui compartilhar com com a rapaziada aí e não deu muito bom meu deck não, cara eu... não consegui jogar legal ali não consegui nem botar meu golem, né, cara eu acho que foi o maior erro ali eu não ter botado meu golem mas agora a gente vai fazer diferente vou dividir aqui beleza, ele jogou... deu uma travadinha ali vou ter que jogar meus... hum... já era, galera, já era vou deixar, rapaz, lambeu bonito vamos jogar a princesa ali vamos jogar a princesa ali boa vamos jogar o... o tronco ali pra ver se não pega nela isso, moleque joga no... joga nele antes que ele jogue nela ah, jogou não deu tempo, galera vamos jogar aqui aqui, rapaz beleza conseguimos segurar um pouquinho mas tá maneiro tiramos um danozinho lá e não tiraram dano nenhum da gente vamos ver se a gente consegue aí o... nosso camarada aí Ramíceis beleza esqueci de falar aí não falei o nome dele no começo mas vamos lá vamos jogar um zapzão ali vamos jogar... caraca, vou ter que jogar a bruxa aqui, galera vou ter que jogar a bruxa aqui ih, rapaz cadê a... cadê a princesa? vou ter que jogar a princesa aqui aquela porra daquele... quebra-muro lá maldito lá, rapaz tá geral jogando com ele, né, cara? tá... ih, a flecha tinha que ter errado, né? mas vamos que vamos será que eu não vou conseguir jogar meu gole novamente, cara? porra, vou esperar ele encher aqui vamos ver se ele consegue defender se ele não conseguir defender olha isso ele jogou lá eu vou esperar o... vou jogar atrás ali, beleza pra pegar rapidinho aquele... aaaah mas tá maneiro tá maneiro vamos com tudo ali que... tá difícil tá difícil tá difícil tá tirando muita vida nossa aqui e eu não tô conseguindo jogar o meu golem não tô tendo tempo ali e agora? tá vendo com tudo ali, galera? vou ter que jogar aqui rapaz, que que é isso, moleque? dois príncipes joga o tronco ali joga o tronco ali ih, moleque deu ruim, galera deu ruim vou deixar bater vou deixar bater ali deu ruim ih, moleque que porradeiro duas derrotas seguidas que que é isso, cara? não acredito nisso vamos lá vamos lá que a parada não acabou não, hein, cara não acabou não vamos jogar meu golem avançado aqui entendeu? a falta do coletor acho que eu vou ter que trocar o deck, galera vou trocar o deck porque não tá dando esse deck, não não tá dando esse deck, não vamos trocar o deck ó, nosso golem vai chegar lá, hein, galera cara, os caras tem tudo ali, mané o Bárbaro de Elito que não acaba mais, cara que que é isso que que é isso, mano vamos lá vamos com tudo aqui vamos jogar um tronco ali, ó beleza pelo menos tira um dano legal ali da parada ali, ó a mosqueteira nível 10 não morreu rapaz, que 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 é isso, moleque vou mudar o deck o próximo, o próximo aí a última batalha eu vou mudar o deck não tem jeito levou aqui três coroas pra casa rapaz, será que eu vou postar três derrotas no canal, malandro? que que é isso, moleque vamos lá, vamos lá pelo menos a última a gente tem que ganhar, galera pelo menos a última a gente tem que ganhar vou mudar meu deck aqui vou colocar qual deck, cara apesar que minhas cartas é fracas, cara pra esse desafio entendeu? é muito fraca pra esse desafio sem... com a princesa ali pá beleza, vamos ver aqui acho que eu vou botar no lugar da caveirinha aqui, hein, galera se eu botar no lugar da caveirinha aqui vamos ver a gente tem que jogar com a princesa, né? a princesa tem que fazer parte do deck vamos lá no lugar da caveirinha aqui beleza, no lugar da caveirinha vou... vou chamar aqui a última batalha beleza? perdendo ou ganhando vai ser a última aqui e vamos ver qual vai ser o desenrolar aí vamos lá, galera lembrando que eu ganhei, né? a princesa no baú grátis independente da derrota eu já tô no lucro beleza? vamos lá mandar um belezinha ali show de bola olha isso o Dudu Clash chegou junto aí ligaram aqui no meio da batalha aqui, galera não acredito que fizeram isso comigo olha isso deu ruim aqui e tudo, cara não consegui jogar mas vamos lá, vamos lá ligaram no meio da batalha não sei quem me ligou, cara brincadeira não mas vamos que vamos é, ligaram sem querer ligaram sem querer isso aí show de bola vamos deixar aquela parada bater ali ele jogou a bola de fuga ali a princesa tá vindo tinha que jogar o golem na frente da princesa na frente da princesa vamos lá posta o golem aí, cara a princesa passou pegou a princesa pegou a princesa que safado, mané vamos lá vamos jogar o nosso nosso elétricozinho ali beleza vamos levar aquele mega golem levamos cadê a bola de fogo? jogou a bola de fogo toma uma troncada na cara toma uma troncada na cara já era levamos ali bonito top toma bonito nessa, hein, galera mesmo mesmo tendo aquele problema do da ligação aí na meiuca aí mas vamos que vamos beleza vamos ter que botar o autocoletor aqui rapaz ele vem com tudo ali, ó vou jogar meu dragão aqui pra ver se uma bola de fogo não foi ah, é que ele jogou coisa ali, né, galera vamos jogar aqui nossa princesa aqui avançada vou jogar o mega serva ah, ele tem o tronco eu ia jogar o mega serva ali pra proteger mas tá maneiro vamos lá e rapaz ah, não acredito malandro não acredito que que é isso, cara que deck são esses, cara só pra ferrar a gente impressionante mas beleza vamos que vamos nada tá perdido rapaz não acredito nisso não acredito nisso segura a marimba aí, cara segura a marimba aí ah, jogamos fora ali jogamos fora ali vai bater ali deixa bater que não tem jeito vou jogar pelo lado aqui beleza vamos lá vamos com tudo aqui vamos esperar o golem chegar lá que ele tem as paradas todas pra proteger pra atrair, né o golem lá pra outra torre, né a verdade é essa esse é o grande bisu da parada vamos lá vamos jogar o relâmpago ali hum, ele jogou a bola de fogo não acredito joga a bola de fogo agora isso aí joga a bola de fogo mas já era já levou o nosso golem embora não tem jeito galera não tem jeito terceira dor derrota aí que vexame galera moleque vamos que vamos cara vamos que vamos mas vamos que lá vamos lá cinco segundos acabou galera derrota aí infelizmente mandar a caneta de choro 3x0 pro inimigo galera vai ser assim o vídeo de ontem foi 2x0 o tubarão agora foi 3x0 o inimigo lá o adversário beleza galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like tamo junto abração foi tchau